Pessoal, a gente tem falado bastante e toda vez que a gente vai cobrir o assunto de passagem de guarda, a gente está chamando a atenção de vocês para os pontos de apoio do meu adversário embaixo. Onde ele guia as alavancas e como eu tenho que me desvencilhar delas. Eu vou andar, aí tem shield, aí eu vou sair do shield dele, vai ter o braço, aí eu vou sair do braço. Então eu vou o tempo inteiro tentando usar minha técnica para me desvencilhar dos pontos de alavancas de quem está fazendo guarda. E conforme eu vou fazendo isso, eu vou obrigando meu adversário embaixo a também criar novas formas de me parar. Uma das formas que é mais usada e que realmente é difícil da gente se desvencilhar é quando meu adversário trabalha o laço. O laço, ele tem algumas características aqui, ele pode botar o pé só no meu braço, como ele está aqui. Ele pode afundar o pé lá nas minhas costas. Cada situação dessa vai aumentando o nível de dificuldade. Então a primeira coisa que eu preciso entender quando eu vou enfrentar o laço. Então vamos dizer que eu tirei o pé do quadril do carro e estou trabalhando a passagem com o laço. Se eu ficar de frente e der espaço para essa perra dele entrar, eu vou ter que lidar com a maior dificuldade de todas, que agora me livrar daquele pé que está lá no fundo. É difícil até de, meu braço ficar muito travado, vai ser muito mais complicado se eu deixar ele chegar aqui. O que que mata completamente esse gancho do fundo? É simplesmente o posicionamento do meu corpo. Então ao invés de eu ficar dando esse espaço para entrar o pé lá no fundo, eu simplesmente vou andar para o lado e deixar meu cotovelo. Não tem como ele pegar o pé mais. Opa, desculpa te incomodar aí no teu vídeo, mas eu queria te contar que esse quadro de técnicas, ele acontece na plataforma semanalmente. Todas as aulas que eu dou na Aliança São Paulo são gravadas e vão para a plataforma. Então você pode treinar comigo aí algumas aulas por semana e basta que você assine a plataforma Viver de Jiu Jitsu. Te vejo lá, continua o seu vídeo aí. Não tem como ele entrar o pé nas minhas costas, então eu só tenho que lidar com o laço, ok? Duas coisas importantes, a minha mão nunca está solta, senão ele controla o quanto ele vai puxar meu braço e o quanto não. Então, pegadinha na gola. O que que eu quero fazer agora? Eu quero andar para sair desse lado do pé do caio, da perna do caio, da parte interna da perna do caio. Porque por aqui vai ser muito difícil eu ganhar. Então eu vou passar por fora. O meu movimento é esse, olha. Eu vou andar para fora da perna dele. Mas eu continuo preso no braço, eu consigo passar agora dele aqui, certo? O que eu quero fazer é simplesmente sair da força do laço, para poder entrar minha mão por dentro da outra perna. Então, olha, a minha movimentação é, eu vou para um lado, para sair da força do laço e a minha outra mão vai esgrimar a perna dele. Então eu faço esse movimento. Um, olha como é que eu trago a perna dele para mim, com o meu antebraço. Se eu chegar aqui e quiser buscar a perna do caio, agora ela não tem. Mas se eu pesar o meu antebraço na coxa dele, olha, automático. Aí a minha mão vai no fundo da gola. Agora o que que acontece? Eu estou com o meu peso todo no pé dele e com a emborcada para o outro lado. Eu só não tenho a mão no fundilho, porque está presa. Eu vou trabalhar com o meu joelho, e vou emborcando ele lá. Olha como é que ele já soltou. Na real ele vai pedir para tirar o pé, e vocês não vão deixar. Sabe o que eu vou dar o pé lá? Mas eu peguei ele agora, né? Ele que fique com o tempo que eu quiser que ele fique com o pé. Quem está por baixo vai se sentir um incômodo. Porque todo o meu peso, no peito do pé e meu antebraço se dando suporte embaixo. Certo? Então, vamos lá. Vou correr para o lado. Baixinho para ele não entrar o gancho profundo. Volto, um, dois, olha o meu antebraço pesando na coxa. Mão no fundo da gola. Olha onde o pé do Caio está aqui, olha. Na costela do lado que eu estou emborcando. Aí eu vou ajustar inteiro ele aqui, olha. E vou devagarinho. O peso do pé não sai nunca. Se concentra no peso do pé, olha. Ah, eu quero emborcar mais ele. Use o joelho no lombar. Essa mão está fraca. Agora que eu quiser tirar, eu vou tirar. E aí? Controla o passagem do lado alto. Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos lá, um ponto aí. Sem dúvida, sem dúvida. Quando o cara bota o laço, quanto mais eu ando para o lado de lá, melhor funcionar vai ficar o pé dele no final. Se eu vier só um pouquinho daqui e botar, o pé dele está fora. Ele tira o pé. Eu não tenho como controlar, eu só tenho o meu peso para controlar a perna dele. Então, se eu não usar o meu peso de acordo, vai ter sempre um espaço para ele tirar o pé. Quanto mais eu ando para o lado de lá, mais peso fica o pé dele. Repara como o pé dele está do outro lado da minha costela. É esse ponto que eu quero, porque agora meu peso está exatamente aqui também. Aí ele está sentindo a pressão do meu peso aqui, é como se fosse uma estima ali. Porque tem o meu antebraço e o meu peso aqui, incomodando o cara. O cara não vai bater nisso. Vocês nunca vão bater nisso. Mas vai incomodar. O cara vai querer tirar o pé. E aí ele fala assim, cara, fica a minha guarda, deixa o cara passar pelo lado. Vou bater na chapa de perna. Aí o cara vai tirar essa perna e vai dar a passagem para vocês. Então, mantenha o controle do pé do cara, se possível, do lado da costela. Do lado que vocês estão passando. Para eu fazer isso, eu vou andar mais para o lado. Eu vou exagerar a minha caminhada para o lado do lado. Você só entra depois para o caminho, né? Porque a perna vem aí, então eu preciso trazer lá. Então, não dá para tentar fazer isso, se possível. Você vai sempre pesar a perna. Quando eu ando para lá, e aí tem a importância dessa gola, né? Parece que eu não estou fazendo nada com essa gola. Mas essa gola está puxando ele. Então, quando eu ando e puxo, meu antebraço vai para a minha espécie. Então, eu faço isso aqui, olha. A gola me ajuda a poder pesar meu antebraço para chegar na bola aposta. Tranquilo? O que eu vou tentar fazer toda vez que meu adversário bota o laço no meu braço? Antes dele realmente se curar. Porque uma coisa é o seguinte. Ah, botei a mão na bola. O cara quer botar o laço. Aí eu deixo ele lá com a mão na bola e arrumar o laço como ele quer. O meu movimento que a gente estava trabalhando na semana passada, na passada eu vou realizar aqui, olha. Não é isso? Quando ele vem botar o laço, o que eu quero é tirar da mão. Eu não quero que a minha mão fique presa. Porque agora ele não tem mais como, não tem mais laço aqui. Qual é o primo irmão do laço? É o pé no bíceps. Todo mundo que faz guarda-aranha, né? Pé no bíceps e laço. Laço e pé no bíceps. O cara vai estar sempre nesse jogo. Quando ele começa a perder o laço, ele vai trabalhar aqui, olha. Ele está criando um outro apoio. Certo? Só que essa mão dele está fraca. Eu sei que essa pegada do caiu aqui não vale nada. E eu, o que a regra manda quando o adversário tem o pé no bíceps? Que onde, para que lado? Para o lado do bíceps. O lado do pé do bíceps, não é isso? Então eu vou continuar jogando para trás, olha. Essa pegada está morrendo, olha. A hora que essa pegada morrer, ele vai ter que soltar. Porque a pegada dele não tem eficiência nenhuma, ele vai querer subir na bola, vai querer mudar o jogo. A hora que ele soltar a mão, ele vai tomar. Certo? Então o nosso movimento agora é o seguinte, olha. Quem está por baixo, vai trabalhar pé no bíceps e laço. Certo? Quem está... Não vai faltar na tela. Quero que vocês façam no primeiro, olha. Eu estou livre. Eu vou começar a caminhar. Ele vai fazer laço, eu tirei a mão. Pé no bíceps. Certo? Eu vou andar para o lado do pé do bíceps e vou ficar também a mão firme na coxa dele. Ele vai ter que... Ah, o cara não está soltando. Vai soltar. Não tem como ele segurar. Não tem pegada para ele. A hora que ele soltar, corpo alto, troco no leg drag. E passo. Beleza? Vamos lá. A posição é ruim para ele, eu sei. Mas se eu tentar ficar brigando muito, eu vou perder o time de fazer a posição. Eu quero que ele troque. A hora que ele vem com a mão, eu saio. Ah, mas o cara não está soltando a mão. Deixa ele ruim. Deixa ele um pouquinho aqui, olha. Ah, o cara está voltando o quadril de frente para mim. Anda para o lado de novo. Coloca a tua camela no quadril dele. Para de novo. Ele que está incomodado aqui, olha. A posição é horrível para ele. E ele fala, pô, preciso fazer alguma coisa. É a mão dele que vem. Ela não me acha mais. Certo? Então faz um pit stop ali. Se ele pressa de sair, deixa o cara no ruim. E quem está debaixo, viu que a posição está horrível para a mão? Fica dentro da vida dele, que não vai adiantar nada. Tenta trocar a pegada. Esse é o tempo da posição. Está vendo? O laço tem um tempo de acontecer, né? A perna do cara vai vir para cima do meu braço. É um movimento. Ele não acontece no estado. O mais rápido da perna do cara seria ter um processo. Se eu estiver atento a isso, toda vez que o Caio gira a perna no meu braço, ela não sai junto com ele. Tá? Então esse exercício, eu vou fazer o tempo todo. O cara tentou botar o laço. Eu vou tentar tirar a mão. Eventualmente eu não vou conseguir, a mão vai ficar presa. Tudo bem, mas eu vou sempre tentar fazer esse movimento. Porque essa é a minha saída, né? Consegui fazer o movimento. Pé no bíceps. Tudo bem? Andei para o lado. Ah, o cara não está tirando a mão. Eu não quero eu fazer o movimento. Eu quero que ele tire. Tá? Vai andando para a mão. Não mexi nada no meu corpo. Ele foi obrigado a soltar. Aí ele vai vir. Aí eu vou sair. Tá? E aí eu estaria na passagem de novo. O que que acontece aqui? Quando eu faço esse movimento, o Caio está com a pegada firme lá, ó. Fazendo guarda-aranha. Se eu fizer isso e ele me soltar. Pô, tudo lá dentro. Deixa eu ver. Passei agora. Mas e se eu não tiver o braço? Se ele mantiver o braço dominado, ó. Agora, o que que acontece? Porque o dedor de costas está aí dentro. Aí eu tento chegar. Ele está aqui frente para mim, ó. Então eu sei que isso é uma possibilidade. Isso pode acontecer. Se eu não entender qual é a minha conexão técnica na próxima, eu fiquei para trás de movimentos. Tudo certo. Se eu não fui passar, eu estava com várias mãos. Mas já estou lá. Então, ó. O meu movimento, ele fez o laço. Eu tirei. Ele botou o pé no bicho. Eu andei. Ele soltou para faltar a pegada. Eu bati. O meu pé. Quando ele vai diante das costas de chão. O meu pé anda. O que que vai acontecer agora? Essa minha perna de cá é o primeiro passo. Vou fazer isso. O que que acontece normalmente? Ele diz, eu joguei. Aí eu quero passar essa perna. Eu estou muito longe. Aí eu atraso. O cara vira tipo de novo. O que eu quero agora é prender o corpo dele. Ele escolheu o corpo. Eu joguei ele sem a cor. Aí, ó. Tem uma banho levantada aqui. 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 Só tem o braço. O cara quer soltar o braço. Então, eu vou sempre trabalhar com o passo da barriga. Para eu fazer esse movimento ficar confortável para mim, quando eu tiro o pé dele do bíceps, eu preciso estar com a minha perna esquerda avançada. Então, é isso aqui, ó. Porque agora eu ando. Tranquilo? Vamos lá? A hora que cai o solto, eu vou fazer o movimento e ele vai começar a sentar. Se eu permanecer com a mão na calça, eu estou bloqueando o caminho da minha perna. Tá? Então, quando eu tiro a perna dele, quando eu vou fazer o movimento, eu já sei que eu vou aproximar a minha perna esquerda. Que eu vou tirar a perna dele e que eu vou soltar. Certo? Porque agora, quando eu soltar a perna, quando eu faço esse movimento com a perna, ele está controlando. O braço ele está chicado, ele está na avança do braço dele e faz o movimento. Quando eu solto a perna e ele quer fazer igual, eu controlo o braço. Olha o espaço também agora. Então, quando eu faço a minha sequência, passo, tiro a perna e abro meu braço na direção da cabeça dele. Porque ele vai fazer esse movimento aqui, ó. E o cara não vai ter a... Ele tem que ter muita sagascidade para largar. Soltar. Entendeu? Mas se ele soltar, ele me dá a passagem. Então, o cara normalmente entra a cruz e a espada, ele continua segurando. Né? A gente vai se aproveitar disso. Então, eu faço o movimento. Um, dois, abro o braço e o braço. Não precisa muito, não precisa de nada. Preciso coordenar essas etapas aí. Beleza?